Salve rapaziada, sejam todos bem vindos ao canal do MacGames, hoje nós estamos aí trazendo essa Golfzera aí para vocês tá, o Volkswagen Golf aí, estamos aqui no mapa da American Trade Simulator, mapa original aí tá legal, vou dar uma voltinha e fazer um teste aí nessa bicheira aí ó, esse aqui eu acho que deve andar bem, vou achar umas retas aí, mostrar um pouco por fora aí do Golfzera, olha só que máquina, tá bonito o Golfzão hein, lembrando que nós estamos aí no American Truck, tá ligado, carro bonito hein, tu tá doido, deixa a luz baixa aqui né, vamos ligar esse alerta aqui, vamos dar uma banda aí na rua aí para ver se o bicho anda aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Oh, carro firme aí. Pega 200 sem balançar. E aí, aí, aí. Ah, cacetei eu, Malê. 210, 220. 230. Nada muito. E aí, aí. Acabou a pista. Agora estraguei o carro, hein. Esse aqui ia reto ali e acabou a pista. E aí, aí. 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 E aí, aí, aí. E aí ... ... ... ... ... ... ... Olha a nova física aí do modo sunset aí tá top hein, é pra dar de carro Pô, tá mandando ele com a câmera virada aí, mal, olha Vou fazer a anda aqui do estado, a gente chega uns 300 por hora até mais hein, não pego uma reta aqui pra dar um cavalo, velho, 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 velho. Carrinho bom pra quem quer dirigir aí com carga invisível, puxar aqueles rebocos de carro né, menor aí dá até pra fazer umas viagenzinhas aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 aqui rapaz, a favela estraga olha o trânsito olha o trânsito está com 200m da cidade olha o trânsito 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.